Olá pessoal, Eduardo Silva falando aqui, empresário FBO Forever, gerente Sory atualmente na companhia. Hoje estamos aqui dia 11 de março de 2023, estamos aqui hospedados no costão do Sol Whip, na Bahia, Salvador, um lugar incrível. Acabei de pagar aqui uma caminhada de duas horas, acordei às 5 horas da manhã que queria ver o nascer do sol. Fui caminhar na areia aqui, estou com as pernas, achei que estava se intrincando. Falta de exercício, preciso melhorar isso na minha vida, agora estava tomando banho de mar e vamos para um café reforçado, gostoso que esse hotel nos serve. E nessa caminhada de 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar, esse mergulho no mar, a gente refletindo sobre a vida, sobre tudo que a gente já passou na vida. E a gente se sente muito abençoado por Deus, por ter tido a oportunidade de conhecer um projeto como o da Forever, por a gente ter abrido a visão, ter abrido a mente para desenvolver esse negócio. E estava ali pensando no mar, eu falei, meu, o que eu fiz para merecer, para poder estar aqui? O que eu fiz de diferente? Qual foi o a mais que eu fiz? E sinceramente eu não consigo achar qual foi a diferença. Talvez a única coisa que eu fiz foi acreditar, acreditar, ter fé em Deus, pensar que eu posso, que eu mereço. E para quem é do tradicional, de repente está vendo esse vídeo, eu já fui camelô aqui em São Paulo, comecei lá em São Paulo, né, que agora estou em Salvador. Comecei a trabalhar com 10 anos como camelô, aos 14 anos fui trabalhar no supermercado, por insistência da minha falecida mãe. Trabalhei nesse mercado por dois anos e eu falo para todo mundo na minha história, graças a Deus, que Deus é tão bom comigo, que não me deixou lá. Dois anos trabalhando, eu era empacotador e entregador. E abri uma vaga de repositor e eu pedi para ficar com essa vaga de repositor e a empresa não me deu essa vaga. E eu senti assim uma frustração tão grande que eu fiquei revoltado e queria ser mandado embora, eles não mandavam de jeito nenhum. E eu falei, meu, me dá minhas contas aí. Peguei minhas contas e voltei a ser camelô. Fiquei sendo camelô até os 21 anos de idade. Aos 21 anos de idade, por influência de alguns amigos, fui fazer um curso de segurança. Não consegui me encaixar na área, cheguei até a fazer algum serviço de freelancer, que também me desanimou. Eu não gostei. Falei, mano, isso aqui não é para mim. E voltei a ser camelô. Depois apareceu uma oportunidade, por eu ter esse curso de vigilante, de trabalhar em buffet, fazendo festa para a alta sociedade de São Paulo, que era o buffet Torres. E fiquei lá por quase três anos. E também, Deus foi muito bom comigo, porque Deus percebeu que eu estava me acomodando lá. E era garçom, eu fui para o trabalho de segurança e quando eu cheguei lá, o rapaz me colocou como garçom. Fiquei por três anos, o sonho lá do garçom era ser métri. O cara que coordena os garçom, monta a festa. Todo fim de ano, em São Paulo tem muita festa, tem muito evento, eu era métri. Chegava a janeiro e voltava a ser garçom, que era normal dentro do processo lá. Até que um ano, acho que no terceiro ano já, eu treinei o primo do rapaz que era o chefe da lista. Tinha uma lista sobre o roteiro da semana. E aí, quando passou o mês de dezembro, treinei esse rapaz, quando eu cheguei em janeiro, ele foi promovido a métri e eu fiquei como garçom. Pense um caba revoltado na vida. E modéstia à parte, eu acho que não era por incompetência minha, eu sabia fazer meu trabalho. Aquilo me revoltou, mas Deus é tão bom comigo que ele fez isso para me tirar de uma zona de conforto. Me colocou uma pessoa na minha vida, que eu trabalhei uma época na área dos jogos em São Paulo, na área de bingo. E, graças a Deus, prosperei muito nessa área lá, consegui propriedades. Só que o governo veio, mudou a regulamentação e acabou fechando essa atividade. E eu ganhava muito bem lá, por meu esforço, fui algargando um espaço dentro da organização que eu estava. Cheguei a faturar, muitas vezes, 5, 10 mil numa semana. Para quem não tinha nem o... eu tenho mal o segundo grau completo, era o paraíso para mim. E, fechou, e tem aquela história, já é uma dica aqui financeira para todo mundo. Quando você ganhar bem, o que acontece? Você começa a gastar bem também. E quando teve essa proibição do governo, tinha uma promessa de uma regulamentação em até 6 meses. E eu fiquei 6 meses gastando bem, sem ganhar nada. E depois de 6 meses, eu vi a corda apertar. E eu ainda lembro ainda um momento de decisão minha, que eu, sentado no sofá da minha casa, vendo aquela situação, não vendo uma solução para a área, e o dinheiro acabando. Na verdade, o dinheiro já tinha acabado, não estava acabando. Eu tinha um carro do ano na época, e eu sei que o seguro naquela época lá, que nós estamos falando aí de uns 15 anos, ficava entre seguro e PVA quase 4 mil reais. Eu falei, cara, não dá para bancar esse carro. Aí vendi o carro, o dinheiro também acabou rápido da venda desse carro. E aí eu falei, meu, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu pensei, cara, tu não tem estudo, cara. Tu não vai achar um lugar para ganhar isso que você ganhava. Meu, tem que recomeçar. Porque até outro dia eu estava vendo um material de um coach aí, acho que era doutor Lair Ribeiro mesmo, que eu gosto de seguir muito doutor Lair Ribeiro, área de nutrição, área de desenvolvimento pessoal. E ele falou assim, o maior problema das pessoas é elas não querem recomeçar. Elas às vezes chegam no alto, no grande, acontece alguma coisa que ela perde aquele status, mas ela quer voltar no grande. Dá para voltar algumas vezes, mas muitas vezes não dá, que era o meu caso. E aí eu falei, cara, sempre trabalhei, sempre fui honesto. Vou recomeçar. Na época eu tinha uma moto, e fui trabalhar de motoboy. E por três anos eu fiquei como motoboy. Mal, mal que eu ganhava, dava para pagar as contas. Mal, mal, tinha uma esposa, tinha uma filha. E Deus talvez estava me provando. Três anos depois eu tive o contato com a oportunidade Forever Living. E quando eu vi o plano de negócio da Forever, eu me encantei. Quando eu vi o plano de negócio, eu falei, cara, que coisa incrível. Se isso aqui funcionar, se isso for verdade, cara, eu consigo me reerguer de novo. Graças a Deus eu me conectei ao sistema de treinamento. Para você que de repente já é um FBO, ou está conhecendo o negócio, você comprar o kit, que nós hoje estamos em três mil reais, o kit de entrada, que é a franquia, para você se tornar um empresário, não muda a tua vida, cara. O kit de entrada, você se tornar um empresário, comprar uma franquia, não muda a tua vida. Eu gosto de brincar muito com as pessoas, que a franquia, vamos imaginar que você é um pedreiro. É como se você estivesse comprando a sua colher e a tua espanadeira para jogar massa na parede. Se tu pegar ela e cair para cima, tu vai fazer muito dinheiro. Pelo menos em São Paulo está faltando empreendeiro. Agora, se tu colocar debaixo da cama, meu amigo, não vai acontecer nada. É a mesma coisa da nossa franquia. Ah, eu comprei o pacote, mas eu não me conecto ao sistema de treinamento. Eu não quero trocar a marca dos meus produtos. Eu sou apaixonado por um sabonete que racha a minha cara. Eu sou apaixonado por um gel dental que, além de estar me envenenando, ele ajuda a estragar meus dentes ainda. Eu sou apaixonado por um shampoo. Ah, porque esse aqui é mais cheiroso. Meu amigo, você tem que trocar a marca. Você tem que se conectar ao sistema de treinamento. Fazendo isso, o resultado é normal, cara. Meu pensamento é assim. Cara, o que eu fiz a mais para estar aqui no Costão do Santino? Meu amigo, eu não fiz nada mais do que eu fazia quando eu era garçom. Eu não fiz nada mais do que eu fazia quando eu fui trabalhar para as casas de jogos. Eu não fiz nada mais do que eu fazia quando eu trabalhava para motoboy. Eu só fiz o básico, o normal, que é usar, procurar contactar pessoas, procurar divulgar o negócio forever, divulgar os produtos. E, naturalmente, eu estou aqui nesse paraíso. Então, eu senti uma vontade de falar isso aqui. Vou postar isso aí no YouTube. Você que é FBO, meu amigo, gruda na tua linha ascendente. Se é da nossa organização, cara, bora tomar café, cara. Vamos tomar decisão, bora para cima. Se você está pesquisando sobre o Network Marketing, sobre a Forever, meu amigo, cai para cima. Que vale muito a pena. Vale muito a pena. Vai valer. Eu já tenho 12 anos nesse negócio. Já fiz mais de 11 viagens internacionais. A nacional já perdi a conta. Aí eu fico pensando, cara, para estar num paraíso desse, um lugar que como motoboy, como garçom, como segurança, eu nunca pude estar. E aqui virou uma coisa natural para mim estar aqui. Um abraço, sujentão. Venha conosco.